Olá, meus amores! Beijo a todos! Gente, eu tô aqui toda emocionada, imaginando, meu Deus, como é que eu vou gravar esse vídeo e não me emocionar, não chorar lá da criatura que é a manteiga derretida. Aí é o jeito de ir no suco de maracujá. Ai, gente, então, sabe quando a gente é, sabe, fã daquela pessoa que a gente gosta demais da conta, que é sua diva, que você admira, que você... Nossa Senhora, assim, sempre no céu com aquela pessoa que gosta demais, aí, de repente, seu celular toca, você escuta aquela mensagenzinha, vai lá no zap e olha ela mandando um áudio super lindo pra mim e me pedindo meu endereço pra mandar uns memes. Aí eu nem acreditei, gente do céu, eu chorava, eu me emocionava, porque é muito carinho. E um carinho de uma pessoa que a gente admira muito, gente, não tem explicação. É, assim, incrível mesmo. Então, eu tô aqui toda feliz, vou fazer o possível pra mim não chorar, né? Graças a Deus que existe maracujá, né? No mundo. Porque toda vez que eu pensava como era que eu ia fazer o vídeo, então eu chorava. Mas é um choro bom de alegria, de muita emoção, de se sentir amada. E saber que esse amor é recíproco, né? Porque eu, ó... E ela sabe muito bem disso, tá, gente? Então, eu recebi uns mimos. Eu não recebi uma caixa, não. Eu recebi um caminhão de, ó... De coisas, assim, maravilhosas, tá? E é da Fátima Muniz. Precisa nem dizer, né, amigo? Quanto eu amo você, gente. Ela é demais. Eu já tinha indicado ela aqui, né? Em outros vídeos. Pra vocês irem lá conhecer o canal dela, porque... Porque eu amo de paixão ela. Eu sou suspeita pra falar, sabe, dela. E eu amo o canal dela também. Ela conta, faz uns contos, né? No canal dela, conta pra gente que eu fico assim. Aí, às vezes, eu assisto duas vezes. E o canal dela é bem, né? Tem várias coisas também, de comprinhas, de tudo. Ela é muito chique. Uma pessoa sofisticada, feliz, alegre. Que, sabe? Ela transmite paz, amor. Ou que... Deixa eu ver como é que eu posso falar mais dela. Ela é uma delicadeza em pessoa, gente. E vive a vida, né? Então, ela passa isso pra gente. A alegria, a simplicidade. O prazer de viver, sabe? Uma pessoa super família. Que é sem explicação, assim. É muito amor envolvido, sabe? Então, gente. Ó, como caminhão de coisa, né? Fátima, você não tem juízo, viu, amiga? Mas todos nós amamos bastante, gente. Olha a quantidade de coisas. Então, vamos lá. Que é pro vídeo não ficar tão longo, né? Primeiro, ó. Nessa caixinha pequenininha aqui. Ela mandou cheia de docinhos, né? De petrópolis lá do Rio de Janeiro. Mas olha como eu tô poderosa. Então, são doces. A gente já comeu, ó. Espera aí. Isso aqui eu já explico, tá? Ó. E veio recheada de doces. Só que a galera aqui não aguentou, né, gente? A gente já abriu, já comeu. Eu deixei só um pouquinho pra mim mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. É uma rosquinha. Uma delícia. Espera aí. Ó, gente. Muito gostosa. É tudo doce fino. Bem sofisticado mesmo. Assim que a gente vê que tem uma qualidade super gostosa. Esse também veio dois. Esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse é leite com glacê. Gente, a gente coloca na boca. Ele desmancha. Fátima, amiga. Que doce maravilhoso. Tudo de petrócolis, tá, gente? Aí veio esse. Veio outro, ó. Que ninguém aqui gostou, sabe? Do doce. Bem pouquinho. Deixa eu ver o que foi mais. Aí vem essas balinhas aqui. Que ela é de caramelo com cobertura de chocolate. Gente, é uma bala bem diferente, sabe? Ela é muito gostosa. Tudo coisa boa. E todo mundo ficou aqui, assim, encantado, né? Porque são bem gostosos. Caiu um pouquinho aqui dentro da caixa. Aí tem esse aqui. Tem umas balinhas. Deixa eu ver aqui. É bala de leite com nozes. Muito gostosa, gente. Muito, muito, muito mesmo. E olha assim. A delicadeza, olha. Caiu um pouquinho da bala. Com papelzinho, vermelhinho. Tudo muito fofo. Essa deixa eu colocar aqui bem rapidinho. Isso aqui, gente, ó. Esse coraçãozinho que eu fiz. Foi, como veio todo embrulhado. Aí eu rasgando com minha filha. Eu disse, não, Maria Emília. Deixa eu tirar a parte onde tem a letra dela. Que é pra mim guardar de carinho. Aí eu fiz que meio com o coração, né? Só que o do lado vai sair até melhor que o meu, né, gente? Pra guardar, gente. A letrinha dela é pra mim guardar com todo carinho do mundo. Ai, Jesus. Muito bom. Aí, quando a gente abre, gente. Olha a maletinha. A caixa. Isso é uma caixa organizadora. Olha como ela é linda. De viver. Ai. Eu vou guardar. Vai decorar o meu closet. Vai ter muita utilidade essa caixinha. Gente do céu. Vocês estão vendo a minha empolgação, né? E como é que a pessoa não fica feliz? E ainda mais sendo uma pessoa que a gente ama. Que a gente admira tanto. É muita coisa com uma pessoa só, né não? Diga aí. Então, vamos lá. Aí, aqui. Tá cheia de coisa, tá, gente? Ela veio mais organizada. Foi porque eu não... É... Já abrimos. Já todo mundo já viu. E veio presente pra Laurinha. A Laurinha tá ali querendo mostrar dela. Veio presente pra Rony. Veio presente pra Gabriel. Veio presente pra Maria Emília. Veio presente pra essa moça aqui. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar essa parte aqui, gente. Ó. Vem nessa sacolinha. Agora, eu fiquei na dúvida. Mas, eu acho que isso aqui seja um porta-joias. Eu fiquei na dúvida. Diga aí, Fátima, minha flor. O que é realmente... Aqui eu vou dar um lacinho. Porque eu imaginei que aqui colocasse anel. E aqui, né, colar essas coisas. E imaginei que fosse alguma coisa também pra colocar paninho de prato de cozinha. Mas, por conta do cabelo e assim, eu não sei. Fiquei na dúvida dos dois. Mas, olha como é lindo, gente. Bem delicadinho. Cor de uva. Cheio de florzinha. É muito delicado. Lindo, lindo mesmo. Amei. Deixa eu ver mais. Aí, veio esse esmalte aqui. Paetê. De risquer. Não vai dar pra focar, gente. Mas, ele é cheio de glitter. A coisa mais linda de viver. Super delicado. E as meninas aqui, todo mundo. Laurinha, mas ela conhece os gostos de mãe. É uma luvinha de silicone. Dessa marca aí, que tá com tudo no mercado. A Enode. Acho que isso é assim que se pronuncia. Gente, é muito boa. Eu não abri ainda. Eu vim com 100 gramas. É enorme. Vai dar pra mim usar bastante. Que eu amei. Mas, esse esmalte aqui da Risquer. Da Risquer, não. Esse é o da Vult, gente. Ó. Da Vult. Olha que embalagem. Super fofa. Delicada. Não é? E eu era doida pra ter esses esmaltes. E eu não tenho nenhum. Não tinha, né? Porque agora eu tenho esse, né? E ainda da minha amiga, né? Maravilhosa. Porque eles são lindos, gente. Ó a embalagem. A cada cor perfeita. Só que aqui, minha cidade é pequenininha. Aí, não tem. Normalmente, é só se a gente comprar pela internet mesmo. Amei. Deixa eu ver aqui a cor dele, gente. Ele é... Cinema. Acho que é cinema. É. Eu acho que é cinema o nome. Muito lindo. Amei. Amei. Aí, de esmalte, também veio esse aqui. Da Preta Gil. Que é uma marca que eu gosto bastante. Inclusive, esse que eu tô. Mas, não repare não. Minha unha tá horrorosa. É também da Preta Gil. É muito lindo. E esse é um prato, gente. Olha, é super sofisticada a cor. Linda, linda, linda. Amei. Deixa eu ver mais de esmalte. Esse da Ana Hickman. Aí, eu não gosto muito dessas cores, né, gente? Ó. Só que esse aqui, ele tem um pouquinho de cintilante. Muito bonito. Muito mesmo. Esse aqui é musa de limão. Ele é metalizado. Muito fofo. Lindo. E. Minha filha tá na escola, tá? Ó. Aí, ela. Olha o carinho. Tá a letra mais linda. Aí, botou Maria Emília. Ela amou, viu, Fabrinha? Ela amou. Aí, ela disse. Nossa, como é linda, né? Esse bracelete. Ó. Dourado. Que a gente aqui, todo mundo é apaixonado por dourado. É muito lindo. Linda, 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 linda. Ó. Aí, tem esse pecho aqui. Muito lindo, delicado. A gente já vê que é uma coisa, assim, de qualidade mesmo, né? E. Tchanam. Deixa eu ver mais aqui. Rapidinho. Porque é muita coisa, né? Aí. Tem esse brinco aqui, gente. Que ela me mandou. Olha. Tomara que dê pra focar direitinho. Acho que não vai dar pra focar, que eu tô gravando com o celular. Gente. É uma delincadeza de brinco. Perfeito esse brinco. Maria Emília disse. Mãe, como é que ela adivinhou? Assim, o gosto que a senhora tem e tudo. Eu digo. Pois é. Ela é muito sofisticada. Ela tem um gosto, assim, incrível. Lindo, lindo. Gente. E ele é bem delicado. A gente vê a qualidade da peça. Muito lindo. Fátima, amiga. Nossa. Meu Deus. Que coisa mais linda. E com certeza vocês vão me ver. Sempre aqui. Mais bonita agora, né? Unha bonita. Brinco bonito. Nos vídeos também esse. Ó. Diga aí, gente. É lindo de viver. Gente. Quando eu vi, quase que eu enlouqueço. De tão feliz. E assim, de tão gosto. De bom gosto que ela tem. Em escolher as coisas. Muito lindo. I love. Lindo, lindo, lindo. Tem mais, tá? Aí, esse veio com esse papel seda, gente. É muito carinho. Atelier Maria Lúcia Melli. Que chique, né? Olha, gente. Que coisa mais fofa. Olha que lindo. Esse aqui, eu não sei como é que chama com a peça. Mas ela é pra cobrir jarras de suco. De suco, de água pra colocar na mesa. Se eu não me engano, eu já tinha visto numa loja. Numa cidade bem próxima da cidade aqui. É muito lindo. Olha a delicadeza. Cheio de miçanga. O tecido bem fininho. Lindo, lindo. Gente do céu. Que carinho maravilhoso. Deixa eu ver aqui mais. Aí vem esse sabonete aqui, gente. Porque quando eu abri a caixa, a gente já sentiu o cheirinho dele. Aí tem uma abelhinha. Né? E eu acho que contém mel. É porque a letrinha aqui embaixo é super pequenininho. Eu fiquei na dúvida se era um sabonete ou se era uma abelhinha aromatizadora. Mas é muito cheiroso. Muito gostoso. Ai, meu Deus. Que cheirinho bom. Deixa eu ver mais. Aí tem esse aqui que o meu filho amou. Depois eu vou fazer umas fotos, tá? Eu vou colocar lá no quarto dele. Porque no quarto dele ele coleciona carrinhos. E tem um que é da cor da caneta que ela mandou pra ele. Olha, gente. Que linda. Linda, linda. É um azul metalizado. Igual o carrinho que ele tem. Então eu lembrei na hora. Depois eu vou colocar no quarto dele. E mando uma foto, tá amiga? Pra você ver como ficou bonitinho em cima da bancada dele. Tá certo? Ele amou. Mandou agradecer bastante. Pelo carinho. Ele nem imaginava. Porque ele não gosta de aparecer nos vídeos. Ele é muito tímido. Aí a gente tem que deixar o espaço deles e respeitar, tá gente? Mas ele mandou te agradecer muito, viu Fábio? Muito obrigada, amiga. Então, gente. Aí o próximo foi essa bolsinha aqui. Ó, para a Rony. Que ela mandou, ó. Super fofa. E ele veio pessoalmente agradecer aqui tanto a Fátima. Né? E dizer o que gostou do presente, né? Olá pessoal, tudo bom? Fátima, gostei demais, Fátima. Você acertou meus gostos mesmo. Porque não foi só da galera não. Meu também. Porque ficou... Ficou demais. Gostei de cada copinho. Cada um representa a sua terra aí. Amei demais. E acertou no meu gosto. Porque eu gosto desse copinho pequeno. Para você ter uma ideia, Fátima. Eu tenho esse daqui, ó. Que foi quando meu filho nasceu. Tá com só 20 anos. E até hoje eu guardo. A galera que quis dar pinta de jeito nenhum. Guarda que tem a recordação. É verdade. Eu gostei mesmo disso aí. Tem todos eles. E uns dias eu estava passeando no Recife. E eu também encontrei lá esses pequenininhos aqui. Que vem com um cantinho. Eu amei. Muito obrigadão, Fátima. Muito obrigado mesmo, viu? Pelo seu carinho e sua atenção. Mas é verdade, viu, Fátima. Ele amou. E ele falou para mim. Galeta, tu já sabe onde é que eu vou guardar esses copinhos. Aí eu imaginei que fosse aqui na cozinha ali. No cantinho, no barzinho. E ele disse. Não, senhora. Vai ser no meu closet. E eu digo. Meu Deus do céu. Será que gostou? E se esse tem 20 anos, né, amiga? Imagine esses, né, que é tudo fofo. Ó, de Copacabana, calçadão. É lindo, né? É gratificante demais. Ele amou, amou. Eu também achei a coisa mais linda. E fiquei impressionada como você acertou no gosto dele. Então, minha gente. Aí o celular descarregou e eu não gravei, tá? Vai ficar um pouquinho mais escuro. Mas eu vou continuar o vídeo agora à noite. Né, Luinha? É. E deixa eu falar pra vocês, ó, que eu esqueci, né? Toda empolgada aqui, toda feliz de mostrar meu colar. Olha como eu tô feliz, como eu tô alegre. Lindo, né, gente? A Fátima. Amei, amei, amei. Vocês vão me ver muito e em muitos vídeos com eles. Deus quiser. E o Lavalinha tá aqui, toda feliz, né, mãe? É. Fala, filha. Oi, meninas. E oi, Fátima. Eu quero agradecer pela minha boneca. Ela é linda, muito linda. Obrigada. E quem foi que dormiu com essa boneca ontem? Eu. E qual é o nome dela? Mariana Pereira de Freitas. Olha, já mudou tanto de nome, viu, Fátima, dessa boneca. Mas dormiu com ela, amiga. Ela achou muito fofa. E é toda linda. Deixa eu colocar um pouquinho, ó, minha senhora. Ó, como é alegre, né? Então, e tem mais. Pensa que acabou. Acabou não. Ó, são cartões. Eu toda preocupada, né? Nem imaginava que vinha esse carinho enorme aqui. Porque a criatura já foi cortando a letrinha dela pra mim guardar, né? De recordação e tudo. Mas olha aqui, ó. Ela mandou esse cartão postal, Copacabana. Lindo. Olha, gente. E aí ela ainda... Eu não vou dizer o que ela... Eu ia até falar o que ela colocou aqui, mas eu não vou falar não, que é antietro, né? Mas é super linda lá do lugar. Olha, que chique, gente. É muito lindo, né? O lugar dela é Rio de Janeiro, é o cartão postal mesmo. Aí tem esse aqui também, do Cristo Redentor. Aí veio esse outro aqui, de Santa Tereza. Isso. Ó, gente. Que lindo. Vai ser tudo guardado com muito amor, com muito carinho, né, Laurinha? Aí veio também esse cartão aqui, que eu chorei a pacas com a mensagem que ela colocou. Vou colocar só assim, porque não vai dar pra ler. Porque a letra dela é super delicadinha, igual a ela mesmo. Olha, gente. Muito fofo. É muito carinho, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É uma caixinha, gente. Tá aberta porque eu olhei, né? Como falei pra vocês. Mas ela veio toda lacradinha. E é uma Glam Box. Que ela... Ela tem a assinatura, né? A Fatma. E todo mês ela recebe essa Glam Box. E ela falou pra mim que essa foi uma das mais assim esperadas, né? Eu acho que do ano, né? Que essa aqui são de produtos internacionais. Meu Deus do céu. E eu não mereço tanto, Fatma. Eu fiquei assim, emocionada, né? Então, muito obrigada. Eu vou mostrar aqui pra vocês ela bem direitinho. Deixa eu tirar aqui a caixa, né, mãe? É. Colocar aqui. Gente, olha que coisa mais linda, né? Toda pretinha. Com esse nome dourado aqui. Aí tem o lacinho aqui, ó. Foi porque eu abri. Aí vem o lacinho aqui. A mesma cor aqui. Só a caixinha já vale, né, gente? Porque é muita fofura. Muito lindo. Com certeza vai ser guardada com muito amor e carinho, viu? Amiga. E aqui, ó. Como ela vem. Tá vendo? Aí vem com alguns produtos. Aí vem nesse papel seda. Deixa eu tirar aqui. Eu já dei uma facilitada pra, né, ficar mais fácil. Gente, eu acredito que eu não vou saber falar o nome. Porque é tudo chique. É tudo de alta categoria. São produtos importados, né? Todos importados. Aí vem esse prime aqui, ó. Essa amostrinha. Não é? E é um prime, né? Pra gente colocar no rosto e tudo antes da maquiagem. Aí veio esse. E veio ele no tamanho normal. Ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Imagina, gente. A qualidade desse produto, né? Deve ser excelente, né? Sem sombra de dúvidas. Ó. Tá vendo? Eu não vou saber falar muito bem dos produtos. Até porque eu nem conheço, né? Mas devem ser maravilhosos. Com certeza. Viu? Qualquer coisa, né? De outra oportunidade. Em vlogs eu vou falando um pouco sobre eles. Sobre o produto que eu achei e tudo. Aí veio também, ó. Esse aqui é uma máscara. A máscara para os cílios. Deixa eu tentar abrir ela aqui, gente. Como é chique, viu? A coisa aqui é harta. Ó. Que coisa linda. Não dá vontade nem de usar. De tão chique que é. E assim, ó. Bem linda. Bem sofisticada, né? Essa embalagem eu achei muito bonita. Deixa eu abrir aqui só pra gente dar uma olhadinha. Ó. Imagina a qualidade, né, gente? Do produto. Oxi. Tudo coisa lorne. Coisa chique. Meu Deus do céu. Não pusei não, tá, gente? Essas coisas chiques e assim e tudo. Com certeza de muito alta qualidade, né? Aí tem também. Essa. Eu acho que isso é uma basezinha. Ó. Aí é uma amostra. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui. É uma base skin. É, é. Base mineral. Deve ser. Ó, gente. Que coisinha mais fofa, delicada. É uma amostra, né? E vem assim, ó. No conta gotinha. Como se fosse um conta gotinha. Deve ser ótimo, né? Com certeza. Pra gente ir passando, usando, ficando linda. Nossa. Meu Deus do céu. Como eu tô me sentindo chique. Aí tem mais essa outra aqui. E vem nesse saquinho. Ó, o cuidado deles. Aí esse aqui é uma base, gente. Deixa eu tirar aqui. Aí veio a esponjinha. A esponjinha não. É. Veio o pincelzinho. Ó, bem pequenininho. Mas super fofo. E é bem macio, gente. Bem confortável. Eu abri e senti. É bem confortávelzinho. As cerdas, né? Dele. E aqui. E aqui. Aqui é o papelzinho. Ó. É como que... É com imã. Aqui. Quando você abre, ó. Ela tem um imãzinho. Ela é muito chique, né? Ó. Ó como é linda. E é uma cor. Eu acredito que vai dar certinho com a minha pele. Deixa eu ver aqui. Não vai dar pra focar, gente. Porque eu tô com o celular e ele não foca bem. Mas vai sim. Dá pra mim usar. Com certeza. Eu achei ele muito chique, gente. Muito bonito. E com certeza. Eu vou falar mais na frente sobre ele, tá? Sobre o que eu achei e tudo. Ainda tem mais um. Aqui tem. Esse aqui. É... É o lápis, viu? Deixa eu ver aqui. Minha gente, esse lápis é todo chique. Deixa eu conseguir abrir aqui a caixinha. Esse aqui, gente. Ele tem uma... Uma esponjinha, ó. Aqui. E ele sai. Ele desencaixa. Ó. Não sei. Deixa eu colocar a tampinha aqui. Não sei se vai dar pra focar. Que é pra esfumar o olho. Esfumaçar o olho. Perfeito, né, gente? Tudo da mesma linha. Muito bonito, viu? Com certeza eu vou amar. Já amei agora sem usar, né, gente? Imagina quando usar. Vem mais esse. E... Vem também um cupom. Aí um cupom... Né? Se eu... Por exemplo, se eu for no... Eu acredito que indo no site, aí tem 30% de desconto nos produtos. Eu achei bem interessante. Depois eu vou lá dar uma conferida e tudo. E... Amei. Amei, amei, amei tudo, gente. Sem explicação, né? Só pela quantidade de coisa e tudo. E o carinho. Né? Nossa, meu Deus do céu. É muita coisa pra Galega Barreiros, viu? E é isso, meus amores. Fátima, minha flor. Acho que você sentiu um pouquinho aí, né? Do quanto eu gostei. Não só eu, todos nós aqui. Não foi, Laurinha? Foi. E foi maravilhoso, assim. Recebi... É como se eu sentisse você aqui perto da gente. Você sabe, o convite já tá feito, ó. Faz tempo. Né, Laurinha? Pra ela vir aqui em casa, ficar com a gente. Conhecer a gente. Ir pra... Passear bastante, né, mãe? Pois é. Viu? E, ó... Um beijo, minha amiga linda, pra você. Se cuida. Deus te abençoe cada vez mais. Beijo pra Vitória. Beijo pro seu filho também. Que é super fofo. Eu vi ele. Tive a oportunidade de ver nas fotos. Um abraço pro seu esposo, viu? Ó... Beijão. Beijo pro seu filho também. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti